Alô amigo churrasqueiro, seja bem-vindo ao nosso canal Churrasqueadas. Todo churrasco tem que ter aquele pão de alho. Inclusive, tem muita gente que eu conheço, que prefere o pão de alho do que carne na brasa. Mas eu acho que eles têm razão, porque o pão de alho que eu vou fazer hoje com calabresa... Muita gente vai trocar mesmo. Você aí, ou alguém da tua família, prefere o pão de alho do que carne na brasa? Faz o comentário aí, vamos descobrir esse povo, que prefere pão de alho. Bom, para ficar diferente esse pão de alho, nós vamos começar cortando o alho aqui. Corta essa pontinha dele, não precisa nem tirar as cascas. Aí você pega, papel alumínio, olha que beleza! Eita em que hoje, papel alumínio novinho, está tudo grudadinho aqui, olha. A produção nem para desgrudar isso para nós, olha. Pegou o papel alumínio, cortou um pedaço assim. Corta o menino ao meio. Bota aqui. Põe a cabeça de alho bem aqui no meio. Uma pitadinha de sal. Aí você põe, olha, os raminhos frescos, da sua preferência. Esse aqui é manjericão. Esse aqui olha, olha, que bonito! Florzinha de melissa, vai ficar um charme. Olha lá, que coisa mais fofa, que belezinha! Alecrim, um galinho de alecrim. Botou aqui, um belo fio de azeite. Pode ser generoso no azeite, eu gosto muito de pimenta do reino também. Já vamos temperando o alho aqui. Embrulha bem, embrulhadinho. A calabresa, nós vamos cortá-la ao meio. Cortou a calabresa ao meio. Alho calabresa, braseiro nela! E olha só, aonde a gente vai fazer o nosso pão de alho. Na minha parrilha da Grillland. Vamos botar a nossa calabresa aqui na parrilha. Bem pertinho da Firebox. Pega aqui a garra de brasa. Puxa o braseirão aqui, para debaixo dela. A parrilha é muito bacana, que você controla a temperatura, a quantidade de calor que você precisa. Como é calabresa, pão de alho, pouca brasa. Tá bom? O alho está aqui na minha mão. Vai lá para o braseiro. A isso o alho, olha lá. Como essa parrilha aqui é muito prática. Eu pego, boto aqui no braseiro forte, mais pertinho da minha brasa. Enquanto assa a calabresa e o alho, eu vou preparar os outros ingredientes. Nós vamos pegar uma gamela, eu vou pôr requeijão. Nós vamos ralar, mozzarela. Olha que bacana! Olha que covarida! Trenque Rouge! Pode ser bem generoso na mozzarela. Vai para lá a menina. Uma colherinha de creme de cebola. Só para dar uma ligada. Misturou bem, misturadinho. Para ficar bem homogêneo. Aí a calabresa, vou lá buscar a menina. Está prontinha ali, está rinchando. Além dessa receita, que está um espetáculo. Nós temos lá no nosso site, uma infinidade de receitas. Acessa lá, churrasqueadas.com.br. Você vai amar! Pegou essa calabresa, que já está com um cheiro de churrasco aqui. Corta em tiras assim, olha. E corta ela bem pequenininha mesmo. Assim olha, a moda lá churrasqueiro. Bota ela aqui na gamela, pão de alho com calabresa. Vai vendo isso, vai vendo o espetáculo disso. Vamos lá buscar o nosso alho grelhadinho. Está lá no meio da brasa esse menino, olha. Vamos ver como é que ele está. Vamos ver se ele já está no ponto. Trenque Rouge! Nossa, está quente! Está gostando da nossa trilha sonora? Muita gente pergunta, quem que é que faz? É o Daniel Viola, entra lá no YouTube. Clica lá, vai conhecer o trabalho do rapaz. Olha que coisa mais linda, olha. Nossa, e o cheirão de paixão que está aqui. Vai para lá as meninas, vai para lá. Tirou a casquinha dele, tostadinho. Aí você pica esse alho, a moda lá churrasqueiro. Ele já está bem cremoso, olha. Dá só uma picada. Nossa, que cheirão gostoso que fica o alho grelhado com as ervas. Uhul! Trenque Rouge! Botou aqui no meio. Pão de alho, lógico que tem que ter alho, né? Por que que eu estou colocando bastante? Duas cabeças, de uma vez só. Porque quando você grelha ele, ele perde totalmente aquela ardência. Fica muito saboroso. Aí você pega pão, eu estou usando aqui o pão francês. Mas você pode usar qualquer pão, até que esse pão de hot dog serve. Dá um pique aqui. Outro no meio aqui. Aí você pega essa pasta de alho aqui, com bastante calabresa. E seja bem generoso aqui, olha. Recheou desse lado. Recheou desse. Terminou de rechear. Braseiro nele! Vamos lá para a nossa parrilha. Pão de alho, tem que ser churrasqueado, braseiro médio. Não esquece disso. Então vou botar aqui, olha. Subo a minha grelha aqui, para braseiro médio. 40 cm da brasa. Pego a minha garra, puxo a brasa aqui, para debaixo dele. Por isso que é bom parrilha, olha. Você controla o fogo, olha. Daqui a pouco você dá um tombinho, aí vai ser um trabalhão danado. Sou! Pão de alho é uma churrasqueada muito rápida. Olha, eu dei uma viradinha no um, no outro, olha. Olha o queijinho fugindo aí. Errei! Beleza! Agora é hora daqui, trabalhão. Uma hora boa, mas boa mesmo. Beleza! Corta o menino aqui. Corta aqui. Olha, tanto que está recheado. Espetáculo! Chop nele! Hum, 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 hum. Bom, muito bom! Você está gostando desse vídeo? Está te inspirando? Então, dá like aí, compartilha com os amigos, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo. Porque olha, esse aqui, churrasqueada rápida, prática, está divina. O que você está pensando aí? Porque eu pus duas cabeças de alho, tá ardido? Não está. Porque a hora que eu pus o alho no braseirão, ele tira todo aquele ardor, fica cremoso. E muito saboroso, mas saboroso por demais. Faça! Você vai agradar muito o crush. O churrasqueada prática, boa, fácil, saborosíssima. Está gravando, Zé? Está gravando, Capivão? Está. Tem muita gente, inclusive o Aguiuzinho, que prefere. Eu sei que prefere. Capelo menino vagabundo, viu? Hoje eu não peguei do lado do contrário. Mas eu passei o dedinho ali antes. Eu vou ler isso aqui, que é falar igual. Ai, ó. Muito saboroso! Hummm!